O véu da noite vai chegar e docemente vai nublar os olhos negros de uma mãe. E vendo a vida se apagar e tendo o amor a transbordar, repete ainda uma oração tremendo os lábios de emoção. Ao ver que estão a soluçar e uma lágrima rolar, me pede cheia de ternura e lhe dedique uma canção. Ai mamãe, veja o teu rosto angelical, que Deus a chama para si, me castigando, ai mamãe. Santa Maria envolverá com sua luz celestial e a voz do anjo cantará a suave Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Tiamo sem Edwards, me sนะ. Ave Maria como Ruth especialmente白 Ramutechi, Ave Maria. Ave Maria. Hais de seguir sempre a meu lado Enquanto eu viva, mamãe Quando chorar, quando sorrir Relembrarei, ai mamãe E jamais, jamais, jamais Te afastará